Estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. O Allianz Parque, este lindo e moderno estádio inaugurado pelo Verdão em 2014. É uma formação ousada, hein? Com três homens na frente. O que você me diz, Maurão? Quando você tem dois pontas bem abertos, você pode ter dois armadores para articularem, chegarem com a bola nos pés, se infiltrarem, se projetarem no espaço vazio, tentar uma diagonal curta, tentar uma flutuação, uma infiltração. Enfim, é um esquema que te possibilita, com a bola nos pés, ser muito ofensivo, muito ousado. E dependendo da qualidade tática da equipe, com penetração e do espaçamento menor, quando há a recomposição para a transição defensiva, esse esquema pode ser também, além de ofensivo, muito equilibrado. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. A virada de jogo. Tomou a bola na hora certa. Marcos Rocha jogou a bola lá para frente. Saiu pela lateral.